Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o Felipe número 39, com a segunda temporada de que se me esquece. E bom, vamos continuar aqui, tá? Episódio 39, vamo no que famo. Bom, só sim, tá na alga. Bom, horário de trabalho. Ah, ela não trabalha hoje. Essa é o percurso de falta até ela. Eu vou levar pra casa. Vamos buscar de um irmão sozinho nesse vídeo. Tchau. Tchau. Serviço da construção. Tchau. Aqui, criança. Criança é masculino. Isso. Um homem. Deixa eu pensar. Guilherme. É mais um agora na família. Eu só vou colocar a cama e o pilho esse. Tchau. 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 E aí Tomar uma graça para conhecer o outro netinho. E uma hora. E uma hora. Comenta aí se querem uma life switch que se miscresca. E uma hora. Comenta aí se querem uma amiguinha. 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 Eu vou terminar esse episódio por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, inscreva-se no canal, falou!